No Jornal da Manhã, mais uma participação de Matheus Meirelles. Ocorre nesta terça-feira em São Paulo o 14º Fórum da Longevidade, que discute a aprendizagem ao longo da vida. Especialistas estão debatendo a importância de manter a mente ativa em meio ao mundo em transformação. A Jovem Pan conversa com Alexandre Kalachi, doutor em saúde pública e embaixador do Viva a Longevidade. Alexandre, muito obrigado por falar com a Jovem Pan. Qual que é a importância de se discutir hoje a longevidade no Brasil? Olha bem pra mim. Se eu tivesse parado de aprender quando eu acabei o meu curso médico há 49 anos atrás, você não estava me entrevistando. Todo mundo tem que aprender, mas não é só o profissional, não. Pegar aquele mecânico de automóvel que sabia tudo sobre mecânica, mas não aprendeu eletrônica e há 20 anos ele dançou. Aprender, aprender, nós estamos vivendo uma explosão de tecnologia. Todo mundo tem que ter essa atitude, mas também nós fomos de políticas que possam sustentar o teu esforço. Aprender, aprender, mas dar chance para que todo mundo possa aprender. Do contrário, essa longevidade, esses anos todos de vida, em que você vai ficar ocioso porque não tem conhecimento, então as duas coisas são importantes. Zele pela saúde e acumule conhecimento, que aí você tem chance de ir mais longe. Muito obrigado, Alexandre Kalachi, embaixador do Viva Longevidade, que participa do Fórum da Longevidade. Se você quer acompanhar o Fórum, a transmissão ao vivo, basta acessar o site. VivaLongevidade.com.br Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida